Nova York? Muito perto. Ah, Vegas. Ah, não, muitos turistas. Olha, sei que acha que eu tô brincando, mas você tá indo embora. Acabou de se formar pela milionésima vez. Tá na hora de começar a viver a sua vida. E se a Helena for o amor... da minha vida? E ela foi. E ela sempre vai ser um amor épico. Ao contrário do que você acredita, há vários grandes amores. Principalmente pra um vampiro. O único jeito de encontrar outro é deixando pra trás. E indo em frente. Eu nunca esteve em Portland. Até mais, Nex.